Com o vento soprando a favor, todos os jogadores à sua disposição, você chega para esse momento, eu acho que com panos para as mangas, para fazer o que você tem na cabeça? É, vamos esperar chegar o domingo, né? Pode acontecer, a gente vai estar realizando trabalhos e a gente fica satisfeito e contente pelo comportamento do grupo na semana, pela forma, maneira que a gente encarou e está encarando o jogo decisivo. E isso, a gente fica otimista, sabe das dificuldades, um adversário que não vai se entregar de forma nenhuma, porque é um trabalho, um projeto que vem desde o ano passado, então nós vamos ter que ser o Santa Cruz desde o início do ano. O que você viu do 13 no domingo passado lá em Campina Grande foi dentro da expectativa que você esperava, Zé? Ou foi alguma coisa de excepcional? Eu acho que o 13 é uma equipe que tem um conjunto, um entrosamento, nós temos que nos preocupar, temos que respeitar, sabendo que é um adversário forte, que tem um poder de velocidade, de contra-ataque, tem um entrosamento. Nós temos que continuar da mesma forma que foi contra o São Paulo, contra o próprio esporte, nós temos que continuar com a mesma humildade, de marcar, de ser equipe que não vai mudar o comportamento desde o início do ano. Então, vamos respeitar, o adversário não está morto, o adversário é um adversário forte, é um adversário que com certeza vem ferido porque nos deu uma oportunidade, né? Dentro da sua casa e agora vem, logicamente, em busca de uma situação que tudo pode acontecer. Nós também conseguimos lá o que eles não esperavam que a gente ia fazer. Então, nós temos que estar atento, temos que estar precavido, temos que jogar, temos que agredir o adversário e procurar se impor desde o início do jogo, jogando para buscar o resultado. Não tem essa de jogar para segurar o resultado, para jogar pelo empate, não. Taticamente, como é que você está esperando a postura do 13 para esse jogo? A postura do 13 é a postura daquela equipe que vem para o espaço, que vem buscar, que vai buscar o resultado e nós temos que ter tranquilidade para aproveitar os espaços que eles vão deixar. E jogando dentro da nossa casa, nós também vamos tomar a iniciativa do jogo desde o início. Nós não podemos mudar o comportamento que nós tivemos lá contra o 13 lá, desde o primeiro tempo. Mesmo com a formação que ela entrou, por dois gols que nós tomamos por erros individuais, mas foi a formação que nós fizemos o adversário ficar dentro do campo dele. Nós erramos e pagamos caro pelo erro. Depois tivemos que correr atrás, tivemos que desdobrar. Então, nós já estamos o quê? Já estamos escolados, já estamos mais maduros e conscientes do que uma decisão não pode acontecer o que aconteceu no primeiro tempo do jogo lá em Campina Grande. Com todo o respeito à equipe do 13, você chegou aqui no finalzinho do ano passado para traçar um planejamento, um objetivo e esse objetivo está a 90 minutos. Emocionalmente, para você, como técnico da equipe, como é que está esse momento? É, tranquilo. Acho que o que eu tenho passado para os jogadores é uma experiência, não só eu, mas nós temos jogadores aí que estão acostumados a passar por essa situação. Eu acho que um grupo de jogadores que está 11 meses no clube já sabe assumir a carga, a responsabilidade, a diversidade e o momento de apreensão dessa expectativa, de se conter essa emoção, conter essa euforia que nós estamos vendo aí. Então, é o que a gente tem estudado, nós estamos trabalhando, damos algumas colocações, algumas coisas novas nós estamos utilizando, vamos utilizar na concentração e manter o equilíbrio, o controle, o equilíbrio é importante no jogo decisivo. Zé, a gente viu ao longo desses últimos anos, muitas vezes nas tristes, aqui na Cava, o Santa, perdendo a chance de subir. Agora, você e o seu grupo tem a chance de colocar um sorriso no clube, para o torcedor. Essa seria a tua maior satisfação, além da conquista do seu apoio? Com certeza, com certeza. Não é minha só, não, dos jogadores também. Eu acho que o que passou, passou, os anos passados, hoje nós temos um grupo vencedor, pelo menos de quando eu cheguei para cá, a conduta e o comportamento, principalmente na semana nossa, que antecede os dois jogos decisivos, o Curuípe com o 13, a gente sente que realmente os jogadores querem dar uma resposta. Aquelas pessoas humildes, pessoas que passaram por esses dois anos aí, sendo humilhados, né, sei lá, sendo menos prezados, sendo, como é que se diz uma palavra mais esculhambado, né, ou achicariado, sei lá, ou achicariado, sei lá, ou achicariado, é. Então, eu acho que, de todas essas situações, eu acho que o grupo já sabe da resposta e vai continuar trabalhando, vai continuar buscando, sabe que tem 90 minutos, não podemos perder o foco, nem o poder de concentração. E o respeito e a humildade. É isso que vai fazer a gente dar a resposta e cobrir essa expectativa que todo torcedor está querendo. E que mensagem você pode passar ao torcedor às vésperas dessa decisão? É encontrar o time com a determinação do jogo do São Paulo e do esporte. A vontade, o entusiasmo, a alegria, a humildade de marcar forte e de ser um time consciente do que quer. Saber decidir um jogo desse, né, principalmente nessa situação. Eu acho que está chegando o momento de apagar essa imagem dos anos anteriores. E essa oportunidade é agora. Nós não podemos deixar escapar essa oportunidade. É o momento desse trabalho começar a ter uma sequência para o futuro do clube, o futuro do grupo e também da própria comissão técnica. Zé, como você poderia definir a contribuição dos jogadores de Pratas da Casa nessa caminhada que pode culminar no acesso no domingo? É todo o trabalho, né. Eu acho que, acima de tudo, a coragem de uma comissão técnica que aposta no Prata da Casa, na revelação. É um trabalho em conjunto. Nós temos hoje mesclado de experiência. Temos jogadores novos que chegaram, mas não deixando de valorizar. Acho que a importância grande é a identificação e a vontade, a disposição, a determinação desses jogadores de casa. Eles estão sendo importantes e vão contribuir muito. E a importância de jogadores experientes, como o Dufra, por exemplo? Importante. Importante agora. Vai estar ajudando muito. Tem conversado muito com jogadores mais novos. Tem passado a experiência. E nós, nessa hora, a gente lembra do... A gente volta... Como ele diz... A gente recorda do que a gente já passou na vida, como jogador e como treinador. Da mesma forma, o Dutros, mais experiente e a comissão técnica, passa para os jogadores na hora dessas. Conter a ansiedade, conter a apreensão, conter essa euforia toda, que queira ou não queira, tem que saber administrar. Agora, os jogadores têm que estar conscientes, que sabem da responsabilidade, que têm que continuar com essa mesma humildade e colocando em prática dentro das quatro linhas os 90 minutos para sair com o resultado. Zé, a gente viu o aluno o ano todo, você dizendo a seguinte frase, não ganhamos nada ainda. Quantas vezes você já repetiu isso essa semana para eles? Ah, desde a semana do Cururipe, né? As duas semanas a gente tem freado algumas empolgações, algumas coisas, alguns comentários. E a gente blinda os jogadores daqui, do vestiário para cima, né? Do vestiário para fora é muito difícil. Mas a gente tem orientado, tem conversado, tem alertado e tem que colocar todo mundo com o pezinho no chão, né? Porque a gente sabe da força que tem a torcida, mas a gente precisa da força interna dentro das quatro linhas. Ela vai ser importante. Pode ter certeza que o adversário vai ver um comportamento bem diferente do comportamento lá de Campina Grande. Então, eu acho que pelo que a gente já passou, pelo que a gente já conviveu, pela maturidade que nós ganhamos durante esses 11 meses, eu acho que os jogadores vão estar mais canchados para esse estilo de decisão.